Em viagem para a Antártida, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar alarmado com o que está acontecendo na região. Diante das geleiras, ele afirmou que as evidências mostram de forma esmagadora que há uma aceleração do derretimento do gelo, o que poderá ser catastrófico para as comunidades costeiras em todo o mundo. Para o chefe da ONU, a Antártida, que tem sido chamada de gigante adormecido, agora está sendo despertada pelo caos climático. Guterres também afirmou que a poluição por combustíveis fósseis está aquecendo o planeta, desencadeando a anarquia climática na Antártida, acrescentando que o Oceano Antártico absorveu a maior parte do calor do aquecimento global. O líder da ONU dirigiu sua mensagem aos líderes que participarão na 28ª Cúpula do Clima, a COP28, nos Emirados Árabes, nas próximas semanas, e pediu a ação imediata para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius. Da ONU News em Nova Iorque, Felipe de Carvalho.